Bosta, 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 o meu canal é uma bosta Bosta, 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 bosta Bem-vindo ao meu anal, canal de conteúdo bosta Se der vontade, nós posta, se não der, nós tem posta Eu faço tudo que eu quero e ninguém me pede Pensando em comprar aquele caso Se você é novo, clica ali e se inscreve, eu posto vídeo mensalmente, então chora, belê Meu canal não é eterno, pode acabar amanhã certo, só tô postando no canal porque ainda não tenho emprego Isso que eu tô falando, tô decidindo ou decidindo, dá like aí Ou então favorita, eu grito mesmo e até vem reclamação do vizinho Então aguardo a temporada do Espoço Zera, calma